Fala aí, galera! Beleza? Professor Paulo Pereira, aqui do canal Equassona. Seja muito bem-vindo. Vou trabalhar com vocês, nesse vídeo, um teorema muito legal, que é a Lei dos Cossenos. Muito utilizado nos concursos, no Enem, nos vestibulares e também nos concursos militares, tá? Bom, a demonstração eu vou omitir, eu vou direto aqui pra prática, pras vias de fato. Beleza? Vem comigo. E aí, rapidinho, antes de começar, eu queria mandar aqui um beijão pra Mônica Marcondes. Mônica, tamo junto aí. Valeu! Muito bem, senhores. Num triângulo, então, ABC, a gente vai poder relacionar os três lados com algum ângulo que seja conhecido pra gente, então, tá? Então, olha aqui esse triângulo de lados A, B e C e ângulo θ formado entre os lados C e B. Olha que legal! A², que é o lado que tá oposto ao ângulo, é igual a B² mais C², menos duas vezes B vezes C, vezes o cosseno desse tal ângulo. Muito legal! Inclusive, se você reparar, essa primeira parte aqui, ó, é o Teorema de Pitágoras. Isso ocorre porque, caso o ângulo for de 90 graus, olha aqui, ó, na observação, se θ for 90 graus, o cosseno dele é zero, né? O cosseno de 90, a gente já viu, é zero. E aí, sendo o cosseno zero, multiplicado por isso tudo aqui fica zero, sobra só aquilo ali, que é o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, de certa forma, a Lei dos Cossenos é uma generalização do Teorema de Pitágoras, tá? Ou ainda, o Teorema de Pitágoras é um caso particular da Lei dos Cossenos. Vamos à prática. No primeiro aqui, a gente tem um exercício bem tranquilo, que é só pra gente fazer, então, substituição mesmo. Tá vendo? Lembra que o lado que tá oposto ao ângulo, ele fica sozinho aqui na esquerda da equação. Tá legal? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, ângulo oposto ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, e aí eu vou usar um parênteses aqui, tá legal? Menos duas vezes um lado, vezes o outro. Bom, eu tô com medo de você não ver ali, porque o quadro tá acabando, mas eu vou botar assim, ó. Aqui é o lado, tá? Mas eu vou escrever embaixo. Vezes o cosseno do ângulo. Show? Eu, no caso, eu escrevi θ, mas aqui a gente sabe que o ângulo é 45, né? Então, eu vou botar aqui 45 graus, tá? Direto. Maravilha, né? Vamos começar agora a fazer essas continhas. Olha, x ao quadrado eu vou manter aqui, x ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Aqui, ó, o parênteses vem pra te lembrar que eu devo fazer 3 ao quadrado 9, tá? E raiz de 2 ao quadrado é 2. 9 vezes 2 é 18. Menos, bom, vamos manter esse 2 aqui, tá? Já já você vai ver por quê. Menos 2 vezes 7 vezes 3, que é 21. Vezes a raiz de 2. Vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2. Sobre 2. Eu mantive por isso, ó, pra cortar logo direto. Se bem que aqui o raiz de 2 vezes raiz de 2 também vai dar 2. Eu poderia ter cortado também, mas enfim. Vamos seguir aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá pra ganhar espaço, ó. Bom, x ao quadrado igual... Essa quantia aqui vai dar 67, né? E aqui eu tenho menos... Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes 21 dá 42. Então, x ao quadrado igual 67 menos 42, que é 25. Extraindo a raiz quadrada, x igual a 5. Eis aí nossa resposta. Beleza? Primeira questão, então, aqui. Uma aplicação imediata da fórmula. Vamos agora aqui pra questãozinha 2, que é uma questão da ESA. Escola de sargento das armas. Diz assim, olha... Já uma questão contextualizada. Um terreno triangular tem frentes de 20 metros e 40 metros. Em ruas que formam um ângulo de 60 graus. O perímetro do terreno é... Muito bem, senhores. Se você me permite, eu vou aproveitar a figura que a gente tem aqui pra fazer o desenho. Então, olha só. Eu tenho aqui o terreno, que é esse triângulo. Tudo bem? Um terreno triangular tem frentes de 20 e 40. Vamos dizer, então, que a rua esteja aqui, olha. Tá vendo? Uma rua aqui e outra rua pra cá. Beleza? Então, assim, as frentes seriam aqui e aqui, né? Um tem 20, então aqui é 20. O outro tem 40. Aqui é 40, tá? E o ângulo formado entre as ruas é de 60 graus. Então, aqui é 60 graus. Como ele quer o perímetro, eu preciso saber a medida desse lado. Vou chamar aqui de x. Pronto. Agora, é só aplicar direto aí, então, a lei dos cocenos. Aí eu vou calcular nesse espaço aqui, beleza? Vamos lá. x², tá? Eu começo sempre com o lado que está oposto ao ângulo. x² é igual a 20² mais 40². 20² mais 40², menos 2 vezes 20 vezes 40, vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 60 graus. Tá aqui, ó. Show? Vamos à luta aqui, senhores. Aqui a gente pode fazer assim, ó. 2² é 4. E aí bota dois zeros, tá? Mesma coisa aqui, ó. 4², 16. E aí, tá elevado a 2, bota dois zeros. Show? Aqui eu fico com menos... Ó, posso fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E bota esses dois zeros aqui. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. É meio, né? Lá da tabelinha dos arcos notáveis. Então, olha, 1.600 dividido por 2 vai dar, inclusive, 800, né? Então, eu fico com x² igual... Aqui, ó, vai dar 2.000, né? 400 mais 1.600 é 2.000. 2.000 menos 800 é 1.200, né? E aí eu devo, então, extrair a raiz quadrada disso, né? E aí, repara que eu vou escrever assim, ó. Propositalmente, esse 1.200 como 3 vezes 400. 400, porque na hora de extrair a raiz quadrada, a raiz quadrada de 400 é 20, né? Então, fica 20. E a raiz quadrada de 3, ó, ali deu. A raiz quadrada de 3 é 1,7. Então, quando eu multiplico 20 vezes 1,7, eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 1,7 é 3,4. Com esse serinho, vai ficar 34. Mas esse aqui é o valor do x, né? Ele quer o perímetro. Eu descobri aqui, ó. 34. Perímetro é a soma dos lados. Então, ó. 40 mais 20, 60. 60 mais 34, 94. Então, é o perímetro. O símbolo do perímetro é 2p. Então, eu vou somar 40 mais 20 mais 34, que são os 3 lados. E isso já é 94. Conforme já calculamos, está aqui, ó. Cadê? Letra A. Show? Beleza? É isso, galera. Um forte abraço em todos vocês. Por favor, deixe o teu curtir pra mim nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Comenta com seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais. Se você sentir o teu coração naturalmente em ajudar aqui o Equaciona a crescer cada vez mais. Beleza? Tamo junto. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.